A gente tem uma imagem que aconteceu ontem no estádio, depois do jogo, o Valdívia vai lá, atendeu o garotinho que torce para o São Paulo. Valdívia, você pode me dar essa camisa, por favor? Valdívia, pode me dar essa camisa, por favor, educadamente, o garotinho pede. Valdívia, atende. Olha lá, camisa do São Paulo com a camisa do Palmeiras. É a imagem que a gente quer ver no futebol e não tem nada a ver. O esporte é um entretenimento, né, Casa Grande? A gente sabe que na hora do jogo, o menininho com certeza não estava torcendo para o Valdívia. Mas acabou o jogo, acabou. Ele vai à admiração. Lembra daquilo que aconteceu ano passado em Curitiba, com o Lucas e a torcedora do Curitiba, que infelizmente alguns bobinhos ali em volta foram criticar o garoto. Eu acho que o pai do garoto, o garoto e o Valdívia deram um baita de um exemplo do que é esporte, do que é torcer. Casão, na carreira dele, deve ter dado autógrafo para torcedores de outros times e tudo mais. Tem uma coisa que aconteceu comigo em 82, muito interessante. A torcida do Palmeiras, eu não sei se ela faz a mesma coisa ainda hoje. A torcida do Palmeiras, ela faz uma festa no final do ano e dá vários prêmios, várias premiações. E um dos prêmios era o melhor jogador do time adversário do Palmeiras. Em 82, eu fiz três gols contra o Palmeiras. Foi 5x1. Eu fiz três gols no jogo. E eu ganhei o prêmio da torcida do Palmeiras como o melhor jogador adversário do Palmeiras. Mas eu fui receber o prêmio. E sem problema algum recebi o prêmio, só torcedores do Palmeiras ali, sem problema algum. E você perdeu isso aonde? Qual foi o momento dessa história de relação só de você ter como adversário, só de você torcer para um outro time? Ou você competir com alguém? Aonde misturou com intolerância, com falta de paciência, com agressividade, com guerra, com inimigo? Onde foi? Qual foi o fato? Qual foi o tempo? Aonde que chegou o momento da década de 80 para cá que se misturou, que se perdeu essa rivalidade sadia no futebol? Que começou a ter uma guerra? Eu não sei se é só organização de torcida, eu não sei se é só torcida organizada, sabe? Quando virou torcida organizada, realmente profissionais, né? Que virou essa guerra. Eu não sei se é só por aí, não. Me parece uma discussão muito mais ampla. A intolerância, ela convive com a gente na sociedade hoje em dia. Não é só no futebol. Não é só no esporte. A partir daí, é algo para ser discutido em larga escala. A banalização da morte, o número de mortes em estádios que a gente vê hoje em dia, em briga de torcida, em acidente, o que quer que seja. Esse problema, para mim, ele acontece no esporte, acontece no futebol, mas é reflexo de uma sociedade mais intransigente. E é onde a impunidade ajuda uma barbaridade em cima disso. O cara tem na cabeça de que não vai ser punido. E a partir daí, acha que é sem limite, pode fazer o que quiser. Exatamente. Henrique, quantas vezes você já tirou foto com um São Paulino, com um corintiano? Quantas vezes um torcedor adversário já pediu, Pô, vem jogar no meu time, você joga muito bem. Isso deve acontecer todo dia com você, fora do estádio, né? Não, acontece algumas vezes, mas sempre vem com respeito. Acho que isso é importante, né? Diferentemente do clube que torce, tudo. Mexe muito com emoções de jogadores, de pessoas, de crianças, de idosos. Então, eu acho que isso aí é legal. Às vezes, estou com a minha família passeando e vem pessoas para tirar foto, crianças, né? Como o Valdir deu a camisa para o menininho do São Paulo. Então, acho que isso aí é legal. A gente se sente bem em isso, se sente feliz com isso. Eu acho que isso aí tem que manter. Eu acho que aquela rivalidade tem que ser dentro de campo, né? A torcida está bem dentro de campo, mas torcendo, incentivando o seu time, o seu clube. Então, acho que isso tem que ser assim. Tem que manter isso aí. Porque o futebol é gostoso, é legal, é bom. É diferente das situações que você vive. Acho que se você torce, você se dedica àquele time também. Torcedor que vive para o clube, ama o seu clube. A gente tem um carinho muito grande. Eu, particularmente, torço pelo Palmeiras. Tem um carinho muito grande. Não sou eu como minha família. Isso é legal, minhas crianças chegam em casa, me cobram também. Então, é legal isso aí. Eu acho que isso aí, vendo crianças gostando do futebol, torcendo, às vezes chorando pelo seu clube, isso não é legal também. Isso é legal, tem que manter isso aí. Eu acho que a violência não vai levar nada. Ao contrário, acho que às vezes, em nível de jogadores, de vir jogar no seu clube. Então, acho que a gente tem que pensar muito antes de fazer várias coisas. Eu acho que o futebol é alegria, se contagia com pessoas, crianças, idosos. Então, a gente acha que tem que ter uma tranquilidade, porque nos estádios, eu acho que muitas crianças vão no estádio e, às vezes, alguém pensa em fazer maldade, alguma coisa assim. Acho que o futebol, você vai para o estádio, você vai para torcer para você ter suas emoções. Às vezes, você está em uma semana difícil, você vai lá, torce, você solta tudo. Então, acho que isso é importante. A gente tem que estar ciente do que você vai fazer. Vai para o estádio para torcer, para dar alegria à torcida, para os jogadores também se sentem felizes com isso, com o apoio da torcida. Então, acho que esse tem que ser o intuito da torcida dentro de um campo também.